Mistérios da Meia-Noite Impérios de um lobisomem que fosse o homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da Meia-Noite Que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da Meia-Noite Que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da Meia-Noite Mistérios da Meia-Noite Que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Impérios da Meia-Noite Noite